Curiosidade qualquer sobre Digimon. Essa eu aprendi com vocês quando eu fiz aquele meu vídeo do Iceberg de Digimon. Sabe o Skull Greymon? Famoso por ser a primeira evolução maligna que a gente viu no anime de Digimon, quando o Tai forçou o Greymon dele a atingir o estágio perfeito? E se eu te disser que apesar dessa história, apesar do nome dele, esses ossos aí não são da família Greymon. Esse chifre no meio da cabeça, o número de dedos nas mãos, essa coisa nas costas, nada bate com o Greymon ou o Metal Greymon, mas quase tudo bate perfeitamente com o Cyclomon, um Digimon um pouquinho menos popular. Ele tem o chifre, os dedos, um calombo nas costas, e as asinhas de ossos já parecem costelas abertas mesmo, então por que não né? Curiosidade bônus, o Takapi de osso que os Ogremons carregam são canonicamente feitos de ossos de Skull Greymon.